A unidade da Fundaz do bairro Dom Pedro I, na zona sul de São José dos Campos, está de cara nova. Isso porque o espaço foi revitalizado, recebendo novas salas de aula e a reforma de diversos espaços para atender os 300 jovens que utilizam a unidade. O evento da reinauguração contou com a presença do prefeito Felício Ramut e do presidente da Fundaz, Jorge Zenha. Representando a Câmara, estiveram no encontro o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores Juvenil Silvério, Marcão da Academia e Rafael Pascucci. Com a modernização do espaço, a Fundaz espera atender melhor as necessidades de crianças e adolescentes que utilizam o local. A Fundaz é cada vez mais moderna, mais puljante e também mais procurada pela própria população. Então, fazer com que a criança venha para cá significa motivá-la e engajá-la todo dia. Com o trabalho de revitalização, a unidade conta agora com sete salas de aula, entre elas a sala Google para aulas de informática e a sala de música, além de um espaço multiuso. A quadra de esportes e a horta também receberam melhorias. Segundo o presidente da Fundaz, outras unidades também devem passar por uma revitalização até o fim do ano. Nós estamos com um cronograma de obra bastante avançado, várias unidades passando por essa reforma, unidades sendo ampliadas, tudo isso nos conceitos agora de 2021, 2022, a gente encerrar com todas as unidades nesse mesmo padrão que está aqui. Para os vereadores que estiveram no evento, o trabalho de revitalização realizado na unidade do bairro Dom Pedro I é importante para preparar melhor os jovens para o futuro. A nossa cidade, mais uma vez, provando que ela está levando essa igualdade para todos, para todos os bairros. É isso que é importante, é você de fato fazer uma educação de qualidade, dando oportunidade, esperando de ensino e outros tipos de atividade, principalmente para as famílias mais carentes. A gente vê um carinho e dedicação em cada canto dessa unidade, que transforma a vida dos pequenos joseenses. É esse trabalho fantástico que a Fundaz faz há décadas aqui na nossa cidade, sendo aperfeiçoado com carinho e qualidade para as nossas crianças e adolescentes. Os parlamentares também destacaram o trabalho da Câmara para a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da educação na cidade. Todos os projetos de lei que chegam na Câmara, que melhoram a vida das crianças e adolescentes, seja na Fundaz, na educação ou qualquer outro local. A Câmara sempre vai ter um olhar muito tranquilo, muito feliz e muito responsável para cuidar das crianças, que é o nosso futuro. A Câmara Municipal, através de políticas públicas, através de legislação, trabalhar junto ao poder público municipal para que esse modelo seja ampliado para todas as Fundaz, que possa atrair cada vez mais o jovem a estar aqui dentro e não na rua. E se depender da avaliação dos pequenos Luelin e Samuel, de 9 e 10 anos, as ações de revitalização da unidade da Fundaz estão aprovadas. O que eu gostei mais foi a sala do Google. Está melhor para estudar, por causa que agora tem mais cadeira, para não sentar mais mesa, as pessoas ficam juntas, mas um pouco distanciadas também, para não pegar corona. E a gente também faz várias atividades, desde música, computação, português, matemática, ciência.